No vídeo de hoje nós vamos conhecer a nova linha de produtos da Motospeed, as ventoinhas Hyrax de 120mm. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao DricoTex, seu canal de tecnologia. Eu sou o Drico Souza. Primeiramente eu gostaria de agradecer a Motospeed por ter me enviado esse kit de ventoinhas de 120mm da Hyrax, que é a nova linha de produtos da Motospeed. E dizer que em breve eu pretendo montar essas ventoinhas lá no meu computador para poder testar o desempenho delas. O vídeo de hoje vai ser mais para a gente conhecer, saber as compatibilidades, algumas especificações dessa ventoinha. Então antes de iniciar o unboxing, eu venho convidar vocês a me seguir no Instagram, onde constantemente eu tenho postado as novidades que eu estou para trazer no canal. Inclusive eu postei um vídeo dessas ventoinhas sincronizadas com a minha placa-mãe, minha placa de vídeo, o meu SSD. E também mostrei um teclado que a Motospeed também me mandou. Se você não está me seguindo, então você provavelmente está perdendo bastante conteúdo bacana. Eu também te convido a participar do nosso grupo do Telegram, onde já contamos com mais de 50 membros e sempre estamos compartilhando as nossas dúvidas, os nossos conhecimentos, ajudando sempre um ao outro. Se você está interessado em me seguir no Instagram e participar do grupo do Telegram, os links estão aqui na descrição. Te aguardo! Então temos aqui a caixa do kit de ventoinhas. É um kit cooler 3 em 1, pois vem com 3 ventoinhas, mas a Motospeed também disponibiliza o kit de 5 ventoinhas. Nós temos aqui uma etiqueta informando que é na cor branca, white, eu solicitei branco, mas temos uma imagem totalmente diferente aqui na cor preta. Isso porque a Motospeed optou por fazer uma caixa única para as 3 opções de cores que eles disponibilizam. Na minha opinião, poderia ter sido um pouco melhor caso eles tivessem colocado aqui na frente 3 ventoinhas e as 3 opções de cores que eles disponibilizam. No caso aqui, uma ventoinha preta, uma ventoinha branca e uma ventoinha rosa. Sim, a Motospeed disponibiliza aqui uma ventoinha rosa. Sendo assim, a Motospeed é a primeira marca no Brasil, o primeiro fabricante a disponibilizar fãs na cor rosa aqui no Brasil. Nenhum outro fabricante você vai encontrar ventoinhas dessa cor. Como eu falei, eu solicitei na cor branca, mas eu já confesso que eu estou um pouco arrependido. Eu gostaria de ter pedido na cor rosa para poder ver qual é o tom de rosa. Como vocês podem ver, eu curto bastante rosa. Então, como é difícil da gente encontrar aqui no Brasil, só a Motospeed tem, era para eu ter pedido rosa. Mas vamos ver aí, quem sabe eu pego mais um kit de 5 ou mais um kit de 3 ventoinhas rosas. Aqui nós temos também algumas especificações sobre as ventoinhas, mas eu vou falar sobre isso ao longo do vídeo, não se preocupe. Nós temos aqui também algumas informações de compatibilidade com softwares de placa-mãe para você estar sincronizando as ventoinhas com alguns hardwares. Eu vou estar mostrando isso também, a gente vai lá para o computador para eu poder sincronizar essas ventoinhas com minha placa-mãe, minha placa de vídeo e o meu SSD. Então, agora vamos tirar aqui as ventoinhas da caixa, vamos ver o que é que acompanha. Aqui nós temos os cabos das ventoinhas. Ventoinha 1, ventoinha 2, ventoinha 3. Vamos ver o que temos aqui de acessórios. É, manual do usuário, manual bastante simples, manual em português. Tem aqui também 3 pacotinhos, um para cada ventoinha, contendo os 4 parafusos necessários para poder prender ela ao gabinete. E temos aqui esse adaptador Molex, em vermelho, escrito ali Power. E agora vamos falar sobre as ventoinhas. Os conectores de energia delas são do tipo Molex. E de início você pode se bater um pouco em como instalar. Afinal, nós temos aqui esse adaptador vermelho e a Moto Speed, ela separa essas ventoinhas como uma fã primária e duas fãs secundárias. Drico, como é que eu vou identificar qual é a fã primária? Como é que eu vou identificar qual é a fã secundária? Duas fãs só tem um cabo Molex saindo dela. Então a primeira é essa aqui, só tem um cabo Molex saindo dela. A segunda fã secundária, ela está aqui, só tem um cabo Molex saindo dela. E Drico, o que é que a fã primária tem que a secundária não tem? Como dá para perceber, tem mais cabos saindo dela. E o que são esses cabos? Nós temos aqui um conector, três pinos, cinco volts, RGB, para você conectar na sua placa-mãe e estar sincronizando com os seus hardwares. Nós temos aqui um conector macho e um conector fêmea e vem com essa capinha aqui para você poder proteger aqui os pinos do conector macho. Nós temos também aqui um botão de reset para você controlar os LEDs caso você não use os cinco volts. Eu vou mostrar como é que você vai fazer a alteração das cores, utilizando aqui o botão de reset. E você tem aqui o conector Molex. Beleza, Drico? Entendi, não é difícil realmente de identificar as ventoinhas. Agora, para que serve esse conector vermelho? Ele é importante para você conectar? Sim, é de extrema importância. Você até pode conectar sem isso aqui, mas você vai queimar suas fãs. O que esse conector faz é, ele vai receber o Molex da fonte de alimentação, que é 12 volts, e vai transformar em 5 volts para poder alimentar aqui as fãs, as ventoinhas. Então, é de extrema importância que você utilize isso aqui. Beleza, Drico? Já vi que eu tenho que utilizar isso aqui, mas como é que eu vou fazer essa ligação? Como é que eu vou botar as ventoinhas para poder funcionar? Você vai pegar aqui o Molex da secundária e vai ligar a outra secundária. Não importa a ordem aqui das secundárias. O que importa é que a primária, ela vai conectar em uma secundária. E aí, nós pegamos aqui o conector em vermelho e nós vamos conectar em cima da primária. Então, a energia vai vir da fonte para o conector em vermelho, que vai passar energia para a principal, para a secundária e para a secundária. Então, eu vou pegar aqui a fonte, o conector Molex da fonte, e vou conectar aqui no vermelho. E agora eu vou ligar aqui a fonte. Então, é bem simples o processo de ligar aqui as ventoinhas. Vamos falar sobre a construção das ventoinhas. Essa parte externa da ventoinha, ela é construída em plástico, mas me parece ser um plástico bem resistente, um plástico ABS até. E aqui próximo à furação, onde vamos colocar os parafusos, nós temos quatro proteções de borracha nos dois lados dela. Ele serve para poder evitar vibrações, reduzindo ainda mais os ruídos produzidos por essa ventoinha, que já é extremamente silenciosa, por sinal. Ela possui um enrolamento do tipo rifle, e por isso ela produz um ruído máximo de 20.1 decibéis. É extremamente silenciosa. Você nem ouve ela direito. Essa ventoinha, ela tem um RPM aproximado de 1000 RPM, ou seja, 1000 rotações por minuto. O fluxo de ar dela é de 41.8 CFM, e ela possui uma pressão estática de 0.51, que é a força do deslocamento de ar. Para quem não entende muito isso de CFM, deslocamento de ar, RPM, quanto maior for o RPM de uma ventoinha, maior a velocidade que ela vai girar. Possivelmente, isso pode trazer um maior ruído, ou seja, aquelas ventoinhas extremamente barulhentas. Porém, isso também pode trazer uma ventoinha com o CFM, que é o fluxo de ar melhor, ou seja, você vai ter um melhor airflow para o seu sistema, uma melhor refrigeração. E pode trazer também uma maior força do deslocamento de ar. Então, isso é importante também. Vamos falar agora sobre algumas curiosidades sobre essa ventoinha. A Motospeed, ela classifica a vida útil dessas ventoinhas em aproximadamente 25 mil horas, que isso dá mais ou menos 3 anos de uso. Por coincidência, é o mesmo período de garantia oferecido pela Motospeed. Mas vale lembrar também que não significa que bateu 25 mil horas e morreu. Ela pode morrer antes, obviamente, pode dar alguma carga de energia a mais, algo do tipo, e morrer antes. Como pode demorar mais do que essas 25 mil horas. E vale lembrar que aqui são as primeiras ventoinhas fabricadas pela Motospeed. Então, bora esperar pelas próximas. As próximas, com certeza, já vem com mais tecnologia, já vem com melhorias, tudo mais. Vamos falar agora sobre a iluminação dessas ventoinhas. A iluminação, ela parte aqui do miolo central. Se eu não me engano, são 8 ou 9 pontos de LED. Pelo fato das pás, elas serem translúcidas, a luz, ela é espalhada aqui pelas pás, percorrendo toda a ventoinha, praticamente. Infelizmente, com apenas 8 ou 9 pontos de LED, o deslocamento de cor não é feito de forma totalmente suave. Mas, ainda assim, não decepciona. Traz bastante iluminação, bastante vibrante ao seu sistema. Então, vamos falar agora sobre o botão de reset, para poder mostrar alguns efeitos de iluminação. Deixa eu desligar a luz. Alexa, desligue luz 5. Então, eu vou pegar aqui uma chave de fenda e vou fazer o contato aqui. Então, percebam que não é totalmente suave essa mudança de efeito. Botar tudo na mesma posição, para ficar bonito, porque eu tenho um toque. Então, percebam a transição do efeito. Se tivesse mais pontos de LED, essa transição seria muito mais suave. Vamos para o próximo aqui. Então, nós temos mais um efeito aqui, estilo arco-íris. Então, esses são alguns efeitos que você consegue reproduzir através aqui do botão reset. Basta você colocar a chave de fenda entre os dois pinos que temos aqui no botão. E aí, ele faz essa alteração de cor. Mas vamos agora para o meu computador. Eu vou colocar aqui o conector 5V RGB. A minha placa-mãe, minha placa-mãe é uma ASUS. E aí, eu consigo fazer os efeitos através do Aura Sync e sincronizar com a minha placa de vídeo, minha placa-mãe, meu SSD. Caso eu tivesse também uma fita de LED endereçável conectada à minha placa-mãe, eu conseguiria também sincronizar essa fita. Então, vamos lá para o computador. Bom, então, já coloquei aqui as vintunhas ligadas na porta 5V. da minha placa-mãe. Se você não sabe onde é que está localizada na sua placa-mãe, consulte o manual. Então, eu estou aqui também com o software Armor Create, com Aura Sync aberto. E aí, eu tenho aqui efeitos Aura. E aqui é onde eu vou estar fazendo todo o controle. Repare aqui, só ao abrir, ele já está sincronizado. A minha placa de vídeo, a minha placa-mãe. E eu não sei se dá para perceber, mas o meu SSD aqui embaixo também está sincronizado. Se eu tivesse uma fita de LED conectada na minha placa-mãe, uma fita de LED endereçável, ela também estaria sincronizada. Mas como eu não tenho, não consigo mostrar. Temos aqui o efeito intermitente. A gente pode estar escolhendo aqui o tempo, a velocidade que ele vai ficar piscando. Nós temos o efeito estático. A gente escolhe aqui uma cor. A gente pode colocar o código RGB dela. A gente pode estar personalizando. Então, veja aqui. Verde. Ele troca tudo para verde. A gente dá o OK. Temos aqui também o modo estroboscópio. A gente pode colocar aqui aleatório para estar alterando as cores. Temos o modo ciclo de cor. A gente não consegue fazer nenhuma alteração aqui de configuração. Temos o efeito arco-íris. Temos aqui noite estrelada. A gente pode estar aumentando aqui a velocidade. A gente consegue estar colocando aqui uma luz de fundo. E aí, por exemplo, eu quero uma luz azul. Vamos botar aqui, então, amarelo. Então, a gente consegue configurar várias coisas aqui. A gente consegue estar criando um efeito aleatório. A gente tem o modo aqui Smart. Que ele pega aqui a temperatura da sua CPU. Ou você pode alterar para ser a temperatura da placa de vídeo. E aí, você define. Quando chegar a 40 graus, eu quero que fique amarelo. Ou você pode diminuir. Já está acima dos 30 graus. O meu processador. Então, a gente pode estar regulando isso aqui. Então, vamos dizer. Ah, eu quero que se bater 40 graus, fique vermelho. Então, já está acima dos 40 graus aí. Nós temos aqui o escuro, que é o desligado. O cor adaptável, que ele vai pegar uma área de detecção da sua tela. E aí, vai transformar a iluminação na cor predominante. No caso aqui, meu monitor principal, ele está com a tela amarela. Então, por isso que ele está reproduzindo aí uma cor meio amarelada. Nós temos aqui o efeito de música. Então, eu vou colocar aqui uma música para vocês verem um efeito rítmico. E você consegue estar configurando aqui, se for beatbox, espectro de áudio, cascata, onda. Eu gosto mais do beatbox. Você consegue botar aqui efeito aleatório ou ciclo de cor. E você consegue ajustar aqui a sensibilidade. Não fica tão perfeito, mas é um recurso interessante que você tem aí nas ventoinhas e também no software, na compatibilidade do software. No geral, essas são ventoinhas que visam custo-benefício. Ela apresenta um preço bastante atraente e competitivo com o mercado atual. Além de um visual também bastante elegante. Eu também gostei bastante dessa ideia de ter uma fã principal. Assim, não tem tanto cabo saindo de cada uma das fãs. E assim, você deixa o seu gabinete com um aspecto mais limpo, sem aquele maranhado de cabos. Eu gostaria de ver algumas mudanças, alguns acréscimos nos próximos lançamentos da Moto Speed. Como, por exemplo, mais pontos de LED aqui no miolo central. Para a gente ter uma transição de efeito mais suave. Quem sabe, talvez, uma versão aqui com iluminação no ar externo da ventoinha. E quem sabe, alguma opção com RPM um pouco mais alto. Talvez 1500 de RPM. Para a gente ter uma refrigeração do nosso sistema ainda melhor. Eu sei que essas três coisas também é um sinônimo de um preço mais alto. E essa é a primeira linha de ventoinhas da Moto Speed. É a primeira ventoinha que eles fabricam. E nessa primeira linha, eles já trouxeram uma ventoinha de excelente qualidade. Bom, mais uma vez, gostaria de agradecer imensamente a Moto Speed por ter me enviado aqui a sua nova linha de produtos. A linha Hyrex, as ventoinhas de 120mm. Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like. O seu like é de extrema importância para o crescimento do canal. O YouTube vai entender que você gostou do vídeo e vai passar a recomendar para outras pessoas. Além disso, se você não é inscrito, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades que eu tenho trazido aqui no canal. Lembrando, te convido a me seguir lá no Instagram e participar do grupo do Telegram. Bom, galera, no mais é isso. Essas foram as ventoinhas Hyrex 120mm da nova linha de produtos da Moto Speed. Eu sou o Drico Souza. Espero encontrar vocês no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!